Dizer que me honra muito poder fazer uma reflexão também sobre política, imediatamente a sua sóbria e lúcida avaliação de vários aspectos do resultado das eleições. Certamente que nós não temos o resultado de uma eleição, é impossível imaginar, analisar um processo eleitoral a partir de um único fator, sempre são muitos fatores que se somam para se chegar a uma avaliação minimamente precisa do processo. Mas é fato que o presidente Lula, que foi o grande artífice da candidatura Haddad em São Paulo, ele é iminentemente um líder e aos líderes é destinada a missão de tomadas de grandes decisões. E entre essas ocorrem acertos e podem ocorrer erros também. Pode ser que tenha havido um erro no caso de Recife, mas o acerto em São Paulo compensou imensamente todos os pequenos entraves que a gente possa ter sofrido enquanto Partido dos Trabalhadores no plano nacional. Mas, senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, assumo a tribuna nesse momento com muita alegria pela vitória do Partido dos Trabalhadores lá em São Paulo, com Haddad, e pela vitória do Partido dos Trabalhadores em Rio Branco, no Acre, dois jovens que entraram no processo eleitoral com a soma mínima de intenções de voto e acabaram eleitos prefeito das duas cidades, para mim, de grande importância para o Brasil, São Paulo, por ser o maior orçamento, maior população, maior centro e radiador de cultura e de política para o Brasil, e Rio Branco, por ser uma capital administrada há oito anos pelo Partido dos Trabalhadores, conquistou a oportunidade de ser gerenciada por mais quatro anos, numa prova de que a população preferiu a segurança da continuidade de um trabalho sério, honesto e dedicado à aventura de arriscar um outro caminho. O segundo turno, em 50 cidades brasileiras neste domingo, encerrou as eleições municipais de 2012 no Brasil. Encerradas as eleições, gostaria aqui, democraticamente, de cumprimentar todos os partidos e todos os candidatos eleitos no primeiro e no segundo turno, e dizer que a vontade do povo manifestada nas urnas nos legou um Brasil bem diferente no que diz respeito à distribuição do poder nas capitais e nas grandes cidades. A análise do resultado apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral nos mostra uma distribuição mais equilibrada de forças políticas no país em 2013. Boa parte dos partidos tem resultados a comemorar, uma vez que 11 legendas vão governar as 26 capitais do país a partir de janeiro. O resultado das urnas mostrou, por exemplo, que o PMDB ficou com a maior parte das prefeituras de todo o país, com 1.024 municípios, que representam juntos 18,4% das cidades brasileiras. É um resultado expressivo, ainda que o partido tenha perdido 177 prefeituras em relação à eleição de 2008. O PSB também pode comemorar crescimento com 441 prefeituras, 43% a mais em relação ao número de prefeitos que elegeu em 2008. Já o Partido dos Trabalhadores, mesmo tendo sido vítima da maior campanha difamatória promovida contra um partido político na história recente do país, teve um desempenho positivo e de destaque nessas eleições. Conseguiu a importante e mais cobiçada vitória que foi a eleição de Fernando Haddad para a Prefeitura de São Paulo. A principal cidade brasileira, o maior colégio eleitoral do país, uma conquista de responsabilidade alcançada mesmo com a tática oposicionista de utilizar o julgamento da ação penal 470 no Supremo Tribunal Federal como uma aposta na derrota petista. Acho que aí reside também um dos erros cometidos, se me permite, digno senador Aloysio Nunes, porque a população tem uma forma muito sábia de tomar a sua decisão. E quando se quis satanizar o Partido dos Trabalhadores por erros individuais cometidos, acredito que a população tenha tido uma decisão de separar uma coisa da outra. O eleitorado da maior cidade brasileira, no entanto, confirmou a confiança no trabalho do nosso partido, que passa a administrar, a partir de 2013, o maior orçamento municipal do país, que é São Paulo. Um montante que foi, em 2012, de R$ 38 bilhões e tem a estimativa para 2013 de R$ 42 bilhões. Podemos dizer que o PT foi também um dos principais destaques desta eleição, na comparação com os resultados das eleições de 2008. Com o resultado das eleições de 2012, o PT passa a governar, em 2013, 29% a mais de eleitores do que havia conquistado no último pleito. E será responsável também por administrar a maior parte dos orçamentos municipais, um total de R$ 76,2 bilhões. Isso é muito relevante. O PT elegeu prefeitos em 636 municípios, mantendo sua trajetória de crescimento e irá governar para cerca de 20% do eleitorado do Brasil. Neste ano de 2012, PT e PSDB polarizaram a eleição e foram adversários diretos em 6 das 50 cidades onde aconteceu o segundo turno. Nessa batalha, a PSDB venceu em duas delas, mas o Partido dos Trabalhadores ganhou em quatro disputas. São Paulo, João Pessoa, Guarulhos, que é o segundo maior colégio eleitoral de São Paulo e a nossa querida Rio Branco, no Estado do Acre. Em Rio Branco, o PT confirmou, a exemplo de São Paulo, a opção pelo Novo. Elegeu Marcos Alexandre, com 90.557 votos, numa vitória apertada de apenas 2.739 votos de diferença do segundo colocado do PSDB. O prefeito eleito de Rio Branco, Marcos Alexandre, agradeceu a vitória e já afirmou que fará um governo para toda a cidade, mantendo o pé no chão e a humildade que foi a marca de sua campanha. Eu gostaria de dizer que, em Rio Branco, foi possível perceber que a eleição de Marcos Alexandre mostrou a aceitação popular de sua honestidade, de sua biografia e da clareza de suas propostas. A aceitação por sua iniciativa de entrar na casa das pessoas mais pobres, de ouvir as demandas e as reclamações. Durante o segundo turno, Marcos Alexandre participou de três debates, de inúmeras reuniões e, ao longo de toda a campanha, Marcos Alexandre caminhou pela maioria das ruas de 107 bairros da nossa capital. A vitória de Marcos Alexandre, sem dúvida, foi uma bênção de Deus, que conhece o coração de todas as pessoas e conhece as intenções de cada um de nós. Marcos demonstrou muita disposição para o trabalho, demonstrou humildade, sinceridade em seu coração. Por isso, agradecemos a Deus e agradecemos ao povo de Rio Branco pela sua vitória. A gente tem como certo que o grande fator para a vitória de Marcos Alexandre foram suas qualidades pessoais. A qualidade de ouvir, a qualidade de conversar com as pessoas, de entrar nas casas e de andar muito. Aliás, um aspecto muito interessante da nossa eleição municipal de Rio Branco. Foi uma eleição absolutamente saudável. Se caminhou intensamente, quase todos os dias, de manhã à tarde e também à noite. Muitas e muitas caminhadas foram feitas, de tal maneira que o nosso candidato chegou a perder 12 quilos ao longo da campanha. A decisão do povo foi sábia, porque, mesmo diante de todas as agressões, todas as calúnias praticadas pelos adversários, Marcos Alexandre, o jovem que começou com zero nas intenções de voto, acabou sendo o grande vencedor das eleições em Rio Branco. O segundo turno da eleição foi importante. Lutamos muito para vencer no primeiro turno, mas sou obrigado a reconhecer que, para o povo de Rio Branco, foi melhor que tenha havido o segundo turno. Isso permitiu que as pessoas conhecessem melhor os candidatos, conhecessem melhor o Marcos Alexandre e suas propostas. O fato de termos tido 50,77% dos votos contra 49,23% dos votos do adversário, não diminuiu em hipótese alguma a importância dessa vitória. Pelo contrário, a torna ainda mais significativa. Nos mostra que a missão de Marcos Alexandre ficou ainda maior e mais grandiosa, porque será igualmente fiscalizado por todos. Vai ser uma administração muito cobrada. E eu tenho certeza que a mesma benção que Marcos Alexandre teve para conseguir essa vitória, nós vamos pedir novamente para que Deus o abençoe, para que ele tenha sabedoria e entendimento para conseguir pacificar a cidade e poder fazer um plano administrativo que leve em conta todos os moradores de Rio Branco, principalmente aquelas famílias que mais necessitam, aquelas pessoas que mais precisam do poder público, que são exatamente os mais pobres. E eu tenho certeza, por tudo o que vi ao longo dessa campanha, caminhando com Marcos Alexandre, eu tenho certeza que ele vai fazer uma administração muito justa, muito correta, e vai procurar sempre o caminho do acerto. É um jovem que já teve experiência em planejamento, atuou no planejamento do Estado, já administrou grandes projetos de interesse do governo do Estado, com grandes resultados, e tenho certeza que ele vai também ter uma grande atuação como prefeito, e as pessoas vão se orgulhar muito de terem escolhido Marcos Alexandre. Outro aspecto que eu gostaria de ressaltar na eleição do nosso Estado é que tivemos uma campanha alegre e saudável, em clima de festa, mas também de muito esforço, de caminhadas e dedicação. Marcos Alexandre chegou a ficar 12 quilos mais magro pela sua entrega a essa causa. Podemos dizer, sem dúvida, que acertamos na escolha e que não poderíamos ter melhor candidato, uma pessoa mais dedicada, mais comprometida e mais cheia de energia. Com ele não havia cansaço, ele estava sempre disposto a caminhar mais. Só para se ter uma ideia, no último dia de campanha, nós fomos fazer uma caminhada iniciada às 10 horas, que era para terminar por volta das 11, e ele se estendeu, foi até às 12, e hoje a gente acabou caminhando algo como 8 quilômetros, num sol escaldante, e as pessoas seguindo. A nossa caminhada, o que seria uma simples caminhada, parecia uma romaria, e assim, liderada por um jovem, é algo emocionante de ver. Quem gosta da política, da boa política, tenho certeza que se emocionaria ao ver um jovem liderando pessoas idosas, pessoas de todas as idades, acompanhando, algumas parando pelo meio do caminho, e dizendo, ó, não dá mais para mim, mas vão lá, vão firme, a gente fazendo uma caminhada. Ou seja, uma campanha absolutamente saudável, eu diria que ambientalmente correta, porque foi um jovem que disse assim, não quero palanque, não quero caminhão de som, eu quero caminhadas, conversas com as pessoas e reuniões. E assim fizemos uma campanha, sem um palanque, sem um comício e sem uma carreata. Caminhadas, cicleatas, atividades ecologicamente corretas, todas sugeridas e bancadas por um jovem que traz uma nova prática na política. Por isso, estamos muito, muito, muito orgulhosos desse resultado, que eu tenho certeza que, ainda que tenha sido muito apertado no que diz respeito à margem de voto, mas foi muito significativo, porque era alguém desconhecido que começou a dialogar com as pessoas à procura de voto pela primeira vez, é a primeira campanha da qual ele participa, e é hoje o prefeito eleito de Rio Branco no estado do Acre, na Amazônia Brasileira. Ouço com atenção, em a parte, o senador Cristóvão Buarque. Senador Nembo, apenas para dizer que eu acompanhei o resultado de Rio Branco com a expectativa, tudo muito apertadinho ali até o final, foi a última cidade a ter os votos apurados, e dizer que o novo prefeito, ele terá uma dificuldade que é substituir grandes prefeitos que Rio Branco tem tido desde que Jorge Viana ganhou lá atrás. E dar continuidade a isso que o próprio Jorge Viana, essa palavra que ele cunhou, que é florestania, como administrar uma cidade de uma maneira convivendo casadamente com as florestas que existem ao redor, embora não tão próximo mais do lado urbano, mas no conjunto do estado. Eu desejo muita sorte para ele e que ele dê continuidade ao trabalho que esses últimos prefeitos têm feito. Obrigado, senador Cristóvão. Para nós, a vitória em Rio Branco foi tão expressiva como a vitória em São Paulo de Haddad, porque foram duas cidades que tiveram a ousadia de escolher candidatos novos, jovens, competentes, que ainda não haviam sido experimentados nas urnas. Marcos Alexandre é um jovem de 35 anos, nascido em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, formado em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo, com especialização em desenvolvimento de competências gerenciais pela Fundação Getúlio Vargas. Chegou ao Acre em 1999 e, desde então, ocupou os cargos de gerente de projetos da Secretaria de Planejamento, depois se tornou secretário adjunto de Planejamento do Estado, coordenou operações importantes como o financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento e junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e outras atividades na Secretaria de Planejamento. De maio de 2007 a maio de 2012, foi diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre, tornando possível a realização de várias obras de infraestrutura, com destaque para a construção da BR-364, as grandes pontes e o programa Ruas do Povo em Rio Branco. Pelo seu último desempenho e por seus resultados, foi o nome que conquistou a confiança de todos para ser o candidato a prefeito. Ele unificou todos os partidos, unificou as lideranças e acabou sendo o nosso candidato a prefeito. Por essa vitória, eu gostaria hoje de fazer alguns agradecimentos e cumprimentos para tantas pessoas que nos ajudaram de alguma forma. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e cumprimentar ao governador Tião Viana por seu esforço, sua dedicação, seu trabalho incansável na construção dessa conquista. Vale a pena ressaltar que o governador Tião Viana, em 2010, teve uma disputa muito apertada com o mesmo candidato que enfrentou agora Marcos Alexandre. E o Tião Bocalon, em 2010, ficou com 52% contra 48% na capital. Nós ganhamos, em 2010, a eleição no interior. Nós perdemos na capital. E, dessa vez, graças ao esforço do governador Tião Viana, com a série de programas que tem desenvolvido, principalmente através da Secretaria de Pequenos Negócios, que tem resgatado a dignidade de muitas famílias que se encontram abaixo da linha de pobreza no Estado, e também com o programa Ruas do Povo, que pretende levar a pavimentação a todas as ruas urbanas dos municípios do Acre, vale ressaltar que só na capital, Rio Branco, nós temos algo como 2.400 ruas. E, hoje, nós temos uma intervenção, juntando o governo do Estado e Prefeitura, em algo como 800 ruas. Ou seja, temos mais 1.600 ruas ainda para receberem intervenção. É uma cidade com déficits importantes, tem conquistas muito importantes, mas também acumula muitos déficits. E essa ação do governador Tião Viana foi decisiva, de enfrentar os problemas, de assumir as nossas carências e dar uma resposta positiva. E isso, certamente, teve um retorno muito importante da parte dos nossos eleitores. Da mesma forma, faço um cumprimento e um agradecimento especial ao ex-presidente Lula, que sempre esteve conosco em todos os momentos difíceis, mas também nas nossas conquistas. O presidente Lula, inclusive, chegou a ser utilizado de maneira não muito correta pela oposição, que pegou uma entrevista onde ele fazia uma análise dos resultados das eleições de 2010, porque, em 2010, a presidenta Dilma teve a pior derrota do Brasil no Acre, e o presidente Lula fez uma entrevista depois desse resultado, onde ele fazia crítica, sim, a alguns comportamentos no Estado do Acre. Agora, nas eleições, a oposição usou essa entrevista como se o Lula estivesse a apoiar um candidato adversário, o que não ocorreu. Pelo contrário, o presidente Lula gravou em apoio a Marcos Alexandre, no primeiro e no segundo turno, e estava conosco torcendo pela nossa vitória, e certamente está muito feliz com o resultado que conseguimos lá em Rio Branco. Agradecemos igualmente a nossa presidenta Dilma, que acompanhou passo a passo essas eleições, o desenrolar dessas eleições, e gravou mensagens de apoio, tanto no primeiro quanto no segundo turno, e tenho certeza que ficou muito feliz com esse resultado, com mais uma capital brasileira sendo governada pelo PT. Faço também um reconhecimento especial ao prefeito de Rio Branco, Raimundo Angelim, que, em conjunto com o prefeito de Campo Grande, foi o melhor avaliado do Brasil. Foi o prefeito melhor avaliado, com 65% de ótimo e bom, se tornando um administrador reconhecido pelo trabalho realizado. Merecem também cumprimentos especiais os partidos da Frente Popular, que tiveram a grandeza de nos apoiar. O trabalho do senador Jorge Viana, que é a nossa grande liderança no Estado do Acre, e tem contribuído muito para esse processo de renovação e ressignificação da política e do próprio Partido dos Trabalhadores, que ele tem dado uma contribuição muito importante para isso. E também agradecemos a disposição do ex-governador Binho Marques, que esteve conosco nessa reta final e deu também uma importante contribuição. Nós agradecemos aos deputados federais Sibá Machado e Itaumatugo, que tiveram conosco desde o início da campanha, e a todos os deputados estaduais, particularmente do deputado Neia Morim, do deputado Astério Moreira, Jamil Asfuri, e tantos outros deputados que estiveram diretamente ligados na campanha. E merece uma atenção especial àqueles que se somaram conosco no segundo turno. Gostaria, senadora Luísio Nunes, se possível, um pouco mais de tempo só para concluir. Acredito que em cinco minutos eu conseguiria concluir esse raciocínio. E merece uma atenção especial àqueles que se somaram conosco neste segundo turno. Cito o respaldo da ex-senadora Marina Silva, que nos declarou seu apoio programático, cobrando compromisso com o meio ambiente e cobrando a garantia de práticas sustentáveis em todas as ações da Prefeitura. E vale ressaltar que o nosso candidato Marcos Alexandre assinou o protocolo de compromisso com as cidades sustentáveis, desde o desafio da cidade limpa, com destinação adequada dos resíduos sólidos, até a transversalidade do meio ambiente em todos os setores da Prefeitura. Então, a entrada de Marina Silva nos apoiando não foi apenas uma adesão gratuita, mas foi uma adesão programática com um ato realizado e onde houve assinatura de compromisso público de práticas sustentáveis dentro da Prefeitura de Rio Branco. E também agradecemos a contribuição da deputada Perpetua Almeida, que não esteve conosco no primeiro turno, mas no segundo turno anunciou o seu apoio e esteve conosco com o seu partido PCdoB, que inclusive tem nosso candidato a vice, o professor Márcio Batista, e Perpetua, que não esteve conosco no primeiro turno, no segundo turno ela declarou esse apoio e certamente deu uma contribuição importante para a nossa vitória. Cito ainda o importante apoio de inúmeras igrejas representativas do mundo evangélico, destacando a contribuição do pastor Agostinho da Igreja Batista do Bosque e do pastor Luiz Gonzaga da Assembleia de Deus, isso representando todos os evangelhos. Mas também destacamos muito o apoio que tivemos da Igreja Católica, através do padre Máximo, do padre Toinho e de tantos voluntários que acabaram se envolvendo na campanha e também de outros segmentos cristãos, de outras religiões, que de alguma forma contribuíram para esse processo. E faço um destaque especial também ao pastor e deputado Jamil Asfouri, que antes do início da campanha estava contra nós, mas houve um processo de aproximação por divergências, ele que pretendia ser candidato, acabou tendo a sua candidatura sabotada pela oposição e ele acabou aderindo à nossa campanha e acabou dando uma grande contribuição, a quem eu agradeço também muito encarecidamente pela ajuda que ele nos deu. Agradecemos ainda os candidatos a vereadores de todos os partidos. Nossa Frente Popular elegeu 10 vereadores numa bancada de 17. E quero destacar o trabalho também daqueles que não foram eleitos, porque é a soma do voto legenda que nos proporcionou essa vitória. E para finalizar, eu quero agradecer ao povo de Rio Branco, dono da vontade e da verdade do voto nas urnas, por essa oportunidade e esse novo desafio. Nossa vitória em Rio Branco foi uma soma de esforços e de sonhos. Por ela, a todos, muito obrigado. E para encerrar, eu gostaria de lembrar que parte da vitória do PT no embate com o PSDB no plano nacional não se restringiu a Rio Branco ou São Paulo, mas a maior e mais importante cidade do país. Nesta eleição, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, tanto o PSDB como os demais partidos de oposição saem desse pleito com menos resultados do que em 2008. Assim, PSDB, DEM e PPS juntos perderam 309 prefeituras e irão governar cerca de 10 milhões de eleitores a menos. Para nós, a vitória do PT, a vitória da aposta por uma renovação na política brasileira, é a aposta acertada de uma vontade do povo que foi muito bem expressa de maneira eloquente nas urnas. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, encerrando, desejando ao Marcos Alexandre, o nosso prefeito eleito da capital, Rio Branco, que ele tenha uma grande gestão, que seja uma gestão pautada por aquele sentimento que ele levou na campanha. Porque eu gosto muito das campanhas, senhor presidente Aluísio Nunes, pelo seguinte, a gente, de quatro em quatro anos, quando a gente se submete a um crivo da população, a gente precisa entrar na realidade das pessoas, precisa ouvir as pessoas, precisa olhar nos olhos das pessoas e expressar a verdade nos nossos sentimentos. Porque, às vezes, a gente se depara com problemas que a gente não consegue resolver, a gente não tem condições objetivas de resolver. Mas nós temos a responsabilidade de assumir compromissos para buscar os meios. E isso só cabe a nós na política. Eu fico muito triste, por exemplo, quando vejo, por uma razão de ordem burocrática ou qualquer, cassação de candidaturas, impedimento que pessoas possam ser julgadas pelos eleitores, exatamente por isso, porque a disputa eleitoral, ela permite que os candidatos conheçam com profundidade e a sua realidade e assumam compromissos. E isso foi feito pelo nosso candidato Marcos Alexandre. E eu peço a Deus que lhe dê sabedoria e entendimento, que da mesma forma com que ele reuniu essa frente popular, unificou as lideranças políticas do Acre para nos dar essa vitória na Prefeitura de Rio Branco, que ele tenha sabedoria para escolher uma grande equipe, uma equipe competente, que reúna sensibilidade social e capacidade política gerencial para fazer uma Prefeitura a serviço daqueles que verdadeiramente precisam do poder público, que são os mais pobres. Que Deus nos abençoe e que o Marcos Alexandre faça uma grande gestão, uma gestão que orgulhe a todo o povo de Rio Branco. Muito obrigado, senhor presidente, principalmente pela tolerância no tempo.